Oferecimento Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. O ex-vice-prefeito de Januária, Adelmo Batista Magalhães, de 74 anos, morreu na manhã desta quarta-feira. De acordo com informações de seus familiares, ele estava se recuperando de um AVC sofrido há alguns meses. De muito carisma e querido em toda Januária, Adelmo foi vereador e presidente da Câmara Municipal, vice-prefeito em dois mandatos, presidente da Sociedade Operária, venerável mestre da Loja Maçônica Templários do Itapiraçaba e presidente da Associação Comunitária do Brejo do Amparo. Adelmo teve atuação destacada no Brejo do Amparo, onde era defensor principalmente da história e da cultura januarense. Lutou incansavelmente pela preservação da Igreja do Rosário, da Igreja Tricentenária, considerada uma das mais antigas de Minas. Radialista apresentou o programa de muita audiência nos primeiros anos da Rádio Voz do São Francisco, programa Domingo Especial. Adelmo foi homenageado e muito festejado no mês passado, durante a realização da Cavalhada do Brejo do Amparo, evento folclórico que ele comandou brilhantemente por muitos anos. Acompanhe agora a parte de uma reportagem durante os festejos de cavalhadas deste ano, ocasião que o ilustre morador foi homenageado. Os moradores do Brejo do Amparo fizeram uma homenagem ao maior incentivador das festividades. Adelmo, praticamente, não existe um sucessor para ele. Uma pessoa que conduziu a Cavalhada e falou comigo, Ricardo, vou passar o início e o fim da Cavalhada para você. Se eu for primeiro que você, não deixe essa Cavalhada morrer. Dê continuidade a ela, tanto você quanto o César, o Cavaleiro Martinador César. E nós estamos aí hoje, com a turma, com a comunidade, seguindo o que ele nos ensinou, o que ele pediu, o que ele deixou, para a gente conduzir, enquanto Deus dê vida e saúde a nós. Tio Adelmo é a cara da Cavalhada. E ele foi um mártir aqui no Brejo do Amparo. Para nós é uma grande importância, para todos nós da família, estamos todos emocionados, todos muito felizes mesmo. Nas Cavalhadas de 2017, a filha de Adelmo, Mayara Magalhães, foi indicada pela comunidade a ser a princesa dos festejos. Ela prontamente aceitou o convite, pois compreendia que estaria realizando o desejo do pai no evento que sempre ajudou a organizar. Eu costumo brincar que eu sou a princesa mais atípica que já houve na Cavalhada. Mas para mim é uma honra e uma emoção muito grande. Uma honra por poder representar essa festa centenária. E principalmente por ser nessa Cavalhada os olhos do meu pai, que por motivo de saúde não pode estar presente, mas que me ensinou todo o valor que tem, a cultura, o folclore. E é só agradecer a oportunidade que a comunidade me deu durante esse pouco tempo que eu tenho vivido aqui. Não se preserva a memória de um povo sem o registro da sua história. Adelmo Batista Magalhães. Denilson Lacerda, o rei da Cavalhada, por quase 20 anos, também reconhece os esforços de Adelmo. A gente fica muito triste, por um lado, de a gente olhar para o lado e não ver Adelmo. Ele que foi, vamos dizer, ele que foi um mágico aqui no Brejo do Amparo, com tudo que ele fez para a Cavalhada de Brejo do Amparo. A Prefeitura Municipal de Januária decretou o luto oficial de três dias pelo falecimento do Adelmo Batista Magalhães, o meu tio, que deixa, com certeza, um legado importantíssimo para a história de Januária. Nossos sentimentos aos familiares e que Deus o abençoe.